Olá, eu sou a Carol. Eu resolvi gravar esse vídeo pra contar a minha experiência de uso com o Sinatagotas. Então, se você tem dúvidas sobre ele, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Como que eu conheci, a forma de uso, quais benefícios que eu percebi na minha pele já, fazendo tratamento de rejuvenescimento com ele. Então, fica aqui nesse vídeo. O primeiro alerta, gente, uma atenção que eu preciso dar pra você, porque teve uma das minhas amigas que fez a compra do Sinatagotas, né? Ela comprou em marketplace e, infelizmente, ela não recebeu o produto dela. Na verdade, eu até falei pra ela, olha, dá graças a Deus que você não recebeu, porque ela poderia ter recebido uma falsificação, né? Já que o original dele, gente, só é comercializado diretamente com o fabricante no site oficial. Pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também afixado no primeiro comentário o site oficial do fabricante do Sinatagotas, que é o mesmo que eu faço a compra do meu, chega direitinho aqui na minha casa, com total segurança, garantia, acesso e suporte. E o que é melhor de tudo, a gente ingerindo alguma coisa, né? O composto original, que vai trazer benefícios não só pra nossa saúde, pra nossa vaidade, né? Nossa estética, beleza. Então, era um alerta que eu precisava fazer logo aqui no início do vídeo, já fiz. E aí eu vou te contar, gente, como que eu conheci o Sinatagotas, né? Eu conversando lá com as meninas, antecipadamente, essa minha amiga comprou, né? E acabou caindo em silada. Mas as meninas falaram, algumas das meninas falaram do Sinatagotas. Eu tenho 36 anos, então tô sempre super antenada nos cuidadosos com a beleza, né? Tratamento da pele. Faço ingestão de bastante líquido, né? Ao decorrer do dia, porque hidratação é fundamental pra pele. Então, se você já tá aí na fase dos 30, 35, 40, 50, você sabe muito bem. Ou se não sabe ainda, é um outro aviso que eu deixo aqui pra você, gente. Que pra gente cuidar da pele, é protetor solar todos os dias, tá? E bastante líquido que a gente precisa ingerir. Gente, e aí, conheci o Sinatagotas, que ele é um suplemento 100% natural. Não oferece efeitos colaterais. Qualquer pessoa pode usar e aproveitar os benefícios dele. Ele faz a recuperação, gente. Ele é muito cheirosinho. Ele faz a recuperação, ele ajuda a gente a recuperar o que nosso corpo já produz naturalmente. Que é o resveratrol, é o ácido hialurônico, colágeno. Tudo que a gente precisa, né, gente? Pra manter nossa pele firme, né? Com elasticidade, hidratação. Que foi o principal benefício que eu percebi com ele. Gente, ele é líquido. Ele parece um serum, né, que você vai usar, mas não é. Ó. São gotas que você vai colocar embaixo da sua língua. É muito gostosinho. Tem um sabor suave de uva. Que é da extração do resveratrol, do transresveratrol americano original. Por isso que ele tem esse sabor, essa fragrância de uva maravilhosa. É ingestão, gente, de apenas 12 gotas que você vai fazer todos os dias, uma vez só ao dia. Esse tipo de aplicação sublingual é muito poderosa. Porque embaixo da nossa língua, ela é super vascularizada. Então faz com que todo o composto, né, todos os ativos dele que já são em alta concentração, entrem na nossa corrente sanguínea logo nos primeiros momentos de absorção. E a gente também potencializa essa absorção. A gente fica aí entre 95% e 98% de todo o composto, né, que a gente consegue ingerir. Porque nada se perde no processo digestivo. Não é um encapsulado que a gente vai engolir lá, esperar o processo digestivo. E boa parte dele indo embora, não. A recomendação de tratamento com sinatagotas, né, pelos especialistas, é que a gente faça essa ingestão das 12 gotas, né, sempre no mesmo horário, continuamente, segunda, sexta, sábado, domingo, feriado, férias. Leve ele sempre com você porque ele é um tratamento. E aí os especialistas dizem pra gente fazer um tratamento mínimo médio de 3 a 5 meses pra que a gente veja resultados satisfatórios. Mas o que acontece que eu falo pras meninas? Gente, a gente faz aniversário todo ano. Eu tô aqui com meus 36 anos, né, e daqui a pouco caminhando pros 40, 50. Então, o cuidado deve ser contínuo. Se você gostar do sinatagotas, o ideal é que você use frequentemente. Pode usar por mais de um ano, dois anos, não tem problema nenhum. Ele é natural. Ele é que vai fazer essa regeneração de dentro pra fora, né, da reposição de tudo que a gente perde naturalmente. Então, tudo que é benéfico pra nossa saúde, pra longevidade, pra beleza, a gente pode usar com frequência sem o menor problema. Mas respeitando esse prazo médio mínimo de 3 a 5 meses, porque usar por menor tempo, a gente não vai receber todos os benefícios, né, que a gente espera, né, que a firmeza, a elasticidade, isso tudo vem, gente, com o tempo de uso. Gente, ele é 100% natural. Mas lembrando sempre que gestantes e lactantes, né, sempre precisam de recomendação médica pra usar qualquer suplementação, mesmo que naturais. Né, também uma outra atenção que eu preciso dar aqui. O sinatagotas, ele tem aprovação da Anvisa, é super seguro, tem 90 dias de garantia pelo site oficial. Então, ele cobra os 3 meses mínimos, né, de tratamento que a gente precisa fazer pra rejuvenescer. Então, ele tem essa cobertura maravilhosa. Tem frete grátis pra todo o Brasil, é maravilhoso. Se você também quiser conferir aqui outros depoimentos além do meu, clica aqui no site oficial. Eu não vou botar foto de ninguém aqui, que tem lá no site, por causa de direitos autorais. Mas aqui no site você consegue ver a transformação da pele, né, de antes e depois. Se você também tá assistindo meu vídeo e usa o sinatagotas, deixa aqui pra mim nos comentários qual tá sendo a sua percepção de beleza, né, de melhorias na pele. A gente fica muito focada, às vezes, no rosto, né, mas eu percebi hidratação profunda, não só no meu rosto, mas como no corpo todo. Eu tô gravando esse vídeo em junho de 2023, que é uma época fria do ano, e eu tô percebendo minha pele muito mais hidratada do que comumente, né, como de costume ela fica. Ela, normalmente, ela tende a ficar um pouco mais pro ressecado. Eu tenho certeza que é pelo sinatagotas. Gente, eu espero ter te ajudado com todas as informações, né, com tudo, que você também tenha a pele mais eco, bem tratada, hidratada, bem cuidada, né, porque isso mexe com a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Eu espero ter te ajudado. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.